Recentemente, um estudo da NASA deixou muita gente assustada nas redes sociais. E não foi só nas redes que esse estudo circulou. Parte da imprensa embarcou na informação e noticiou que o Brasil ficaria inabitável até 2070 devido às mudanças climáticas. Esse estudo, que causou toda essa confusão, foi feito pela NASA há quatro anos e, na verdade, nem cita o Brasil. A pesquisa original diz que uma medida chamada temperatura de bulbo úmido, acima de 35 graus, impede que o suor resfrie o nosso corpo, o que traz risco à vida. É certo que, em 40 anos, triplicou o número de casos de calor extremo que podem levar à morte devido à alta umidade. E também que seu aquecimento global não for revertido, com menos emissão de gases de fábricas, carros, aviões e usinas, a temperatura vai continuar subindo e, provavelmente, todo o planeta uma hora se tornará inabitável. Segunda-feira, 29 de julho de 2024. Música Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao seu videocast diário Em Detalhes, sempre trazendo um assunto importante, uma temática do momento, para discutir esse assunto, entendê-lo um pouco mais com o entrevistado. O nosso convidado hoje é professor de ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e curador do Museu do Amanhã, Fábio Rubio Escarano. Tudo bem, Fábio? Um prazer receber você aqui. Uma satisfação estar aqui com vocês. Fábio, a gente vai tentar esclarecer a loucura que foi a divulgação de um suposto estudo, aliás, o estudo existe, um estudo da NASA, que supostamente aponta que o Brasil, por causa das mudanças climáticas, vai ficar inabitável até 2070. Esse estudo, na verdade, é de 2020, não menciona o Brasil, e em 2022 a NASA publicou uma nota sobre o estudo, uma espécie de reportagem, aí sim mencionando o Brasil. E essa nota diz, abre aspas, as áreas mais vulneráveis incluem o sul da Ásia, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, por volta de 2050, o leste da China, parte do sudeste da Ásia e do Brasil até 2070. Isso que gerou tanta confusão, não é, Fábio? E, afinal, o que esse estudo diz sobre o Brasil no contexto da mudança climática? Então, eu acho que essa é uma confusão normal de acontecer. Eu acho que, muitas vezes, quando se fala dos estudos de mudança climática, se dá um aro, um tom de previsão, como se fosse previsão do clima, que tem um grau de certeza maior dentro de um determinado intervalo de tempo menor. Com as mudanças climáticas, se trabalha com cenários, na verdade, são projeções para o futuro, com base em dados do passado, principalmente, e com tendências do futuro também. Então, a impressão que eu tenho é que a manchete que foi dada para esse estudo, disso, assim, do caso brasileiro do país vir a ficar inabitável, tem um tom de previsão. E, na verdade, não é exatamente isso, é uma projeção. Mas, assim, para mim, Fábio, isso é o menos relevante dessa história. O que, para mim, é muito relevante, e que eu acho que talvez seja uma boa mensagem para passar para o público em geral, governantes, empresas e tal, é que adaptação tem limite. Isso eu acho que tem sido discutido pouco. A gente agora entra aí, esse ano tem uma conferência das partes da Convenção do Clima, no Azerbaijão, no ano que vem, em dezembro de 2025, a gente vai ter uma outra conferência lá em Belém, primeira a ser realizada na Amazônia, e, portanto, muito importante do ponto de vista político, do ponto de vista do multilateralismo global. E, para isso, a gente precisa chegar, eu acho, o público com entendimento acerca desses cenários climáticos, dessas possibilidades que estão sendo projetadas pela ciência. E, nesse momento, a conferência do clima vem dando muita ênfase à discussão sobre adaptação. E aí, talvez, caiba explicar um pouco, a gente tem, a ciência tem um entendimento já há alguns anos, que a mitigação de gases estufa, quer dizer, a gente reduzir a emissão de gases estufa só, não vai bastar para a gente lidar com as alterações climáticas que vêm ocorrendo no planeta, a maior parte delas por causa antrópica. Então, já que a mitigação sozinha não vai bastar, a gente vai precisar, como sociedade, se adaptar a um clima bastante alterado. E essa adaptação inclui uma série de ações para evitar a elevação do nível do mar, aspectos de saúde que aparecem quando a gente tem um aumento médio de temperatura grande, impactos sobre a biodiversidade, impactos sobre a agricultura, espécies agrícolas importantes que passam a ser menos produtivas ou menos viáveis dentro de determinados cenários climáticos. Então, para se adaptar a esse conjunto de coisas, a gente precisa fazer alterações, intervenções, muitas vezes essas intervenções são do ponto de vista infraestrutural, outras tantas vezes elas podem ser chamadas de intervenções, de soluções baseadas na natureza, que é um termo que vem sendo muito utilizado, que é a intervenção mais verde. Então, partir para a produção de agroflorestas, de agricultura orgânica, de restauração florestal e por aí vai. Essa seria a adaptação. O problema, e que eu acho que esse estudo chama a atenção, e que, aliás, é uma coisa que a ciência já vem falando há um certo tempo, é que a adaptação tem limite. Então, toda essa preocupação de não chegarmos em 2050, que é a preocupação expressa no Acordo de Paris, da Convenção do Clima de 2015, e que tem o apoio da ciência do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. O que o Acordo de Paris expressa é que o máximo que a gente vai chegar até 2050, o que é o acordo, é um máximo de um grau e meio acima de temperatura média do planeta em relação à era pré-industrial. A gente já está em 1,1, 1,2. Então, assim, já subiu um bocado. Esse acordo em torno de chegar ao máximo de 1,5, é porque a ciência já sabe que de 2 graus para cima, as coisas começam a se alterar. Mas ainda existe possibilidade de adaptação nesse cenário. Quando o aumento de temperatura média vai para cima de 3 graus, 4 graus, aí é onde as coisas começam a realmente ficar críticas. Então, assim, para você ter ideia, a gente fez um estudo coordenado pelo professor Carlos Nobre, pelo professor José Marengo, um conjunto de colegas nossos de 2018, mas já tem um tempo que a gente fez esse estudo, e às vezes não presta muita atenção, esse estudo, um livro que se tornou, ele tratava de cenários climáticos acima de 3, 4 graus para o Brasil em diferentes campos. Então, assim, para te dar uma ideia, 4 graus a mais de temperatura média no planeta tem um impacto sobre várias commodities agrícolas. A soja, por exemplo, despenca a produtividade da soja. O milho é um que consegue se manter, se dar bem, mas soja, café, várias outras têm um declínio grande e algumas se tornariam inviáveis de se produzir aqui no Brasil. Sobre a saúde, eu me lembro também do estudo mostrar que foi liderado por umas colegas aqui da Fundação Oswaldo Cruz, que a gente tem um impacto sobre a pirâmide etária, crianças com menos de 10 anos, pessoas com mais de 60 passam a ter mais doenças respiratórias e uma série de problemas decorrentes numa temperatura mais alta. Sobre a biodiversidade, que foi a parte que me coube, e algumas das projeções dão conta que 25% da diversidade biológica do Brasil seria perdida num cenário de 4 graus acima, que é o que se prevê mais ou menos para essa época. Se a gente não mudar o nosso padrão de emissão de gás estufa, é o que se prevê para 2070, 2080, no que coincide em parte com esse estudo da NASA. Porque quando a gente fala em um grau e meio e de média, pode parecer, ah, mas é pouco, assim. Só que, como você falou, média, né? E isso significa que alguns lugares vão ter uma mudança menor e alguns lugares vão ter uma mudança maior. Maior, exato. Principalmente nesses lugares em que houver essa mudança maior, pode acontecer até da vida, eventualmente, a vida humana ficar quase inviável. Isso, e André, já tem evidência os colegas nossos do Instituto de Pesquisas da Amazônia, do IPAM, já tem alguns anos mostrado que ali no território do Xingu, na terra indígena, coisa que os colegas indígenas já falavam, já estavam sentindo esse calor, já dão conta que por ali a gente já está a 4 graus acima em relação à temperatura média. Então, esse 1,5 grau é planetário, mas como ele vai se manifestar em diferentes locais varia muito. Então, a gente entender como que ficam esses aspectos, saúde, agricultura, cidades, elevação do nível do mar, acima de um certo valor de temperatura média, muitas vezes falam que a ciência é muito alarmista e tal, eu tenho a impressão que muitas vezes não. Às vezes, assim o que a gente está falando, às vezes pode vir a ocorrer antes. Então, voltando ao ponto da adaptação, já que a adaptação tem limite, e já que a mitigação não basta, e a gente ainda assim, a gente vai precisar seguir fazendo as duas, a gente vai ter que mitigar, a gente vai ter que reduzir a emissão de gás estufa, e a gente vai ter que se adaptar. A gente precisa inserir, eu acho, uma terceira palavra nesse vocabulário, que é transformação. E essa eu acho que muitas vezes a gente discute menos. A gente precisa mudar radicalmente o nosso comportamento, o nosso hábito alimentar, o nosso hábito de consumo, a nossa forma de se deslocar, e isso, claro, tem a ver com o sistema de produção todo. E essa transformação é uma transformação sistêmica, ela vai desde o comportamento individual até o comportamento coletivo. E hoje é uma gigantesca dificuldade nisso, basta ver a quantidade de guerras que a gente tem nesse momento. A gente não tem uma governança global planetária eficiente. E o grande desafio da mudança climática é que não adianta você ser sustentável se o seu vizinho não for. Se o padrão de emissão de gás estufa e o padrão de consumo de alguns dos grandes países do planeta hoje se mantiver o mesmo, a gente pode fazer tudo certinho aqui no Brasil. Em outras palavras, é o planeta todo afetado. Então, essa governança global que se propõe a partir de uma lógica multilateralista, de ser feita a partir dessas conferências, das convenções, a Convenção do Clima, de Biodiversidade, a de Combate à Desertificação, são convenções importantíssimas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem notado uma certa lentidão entre o que essas convenções acordam e da prática cotidiana de governos, empresas, cidadãos comuns e assim por diante. E também um certo desacoplamento no que a ciência diz. Eu me lembro, eu fiz parte do quadro de autores do relatório do IPCC, que foi publicado em 2014, foi o quinto relatório de avaliação do clima. Uma das conclusões desse relatório é que a gente havia ingressado na era da adaptação. A gente admitia que mitigação, claramente, só não iria bastar mais, o panorama climático já estava em mudança e a gente iria precisar se adaptar a essa mudança. Isso foi dito pela ciência em 2014. O IPCC é apoiado por todos os governos. O que a gente fez nesses últimos dez anos? Nesses últimos dez anos, a gente quebrou o quadro de emissão de gás estufa ano atrás de ano. A gente seguiu emitindo. E a gente tem visto aqui, aqui no nosso país, alguns episódios de tragédia climática como nunca se viu antes. O que a gente acabou de ver no Rio Grande do Sul é, em parte, reflexo disso. E, diga-se de passagem, inclusive alguns desses episódios foram projetados pelos cientistas no passado, como cenários que podem ocorrer. O que a gente faz? Nada. Então, há um certo desacoplamento. Ao contrário. Inclusive, o investimento, não só em redução de emissão de gases, do efeito estufa, mas também, até em prevenção de tragédia, é reduzido, né? É verdade. Ou seja, é justamente o contrário do que deveria acontecer, já que, acredito eu, que essa preparação para enfrentamento de tragédias faça parte da necessária adaptação pela qual a humanidade precisa passar. E isso, André, que a gente está conversando, precisa chegar ao público em geral. Essa é uma preocupação grande nossa aqui no Museu da Manhã. O museu que trata desse tema, do amanhã, que amanhã a gente deseja, que amanhã a gente espera. E essa palavra sustentabilidade, ainda que haja uma certa discordância em torno dela, está um pouco gasta, muitas vezes, é uma palavra central nessas mudanças que estão aí e elas tocam todos nós. E, muitas vezes, o nosso próprio país, agora abrigando aqui na cidade do Rio o encontro do G20, no final do ano que vem, a Copa do Clima em Belém, o Brasil, felizmente, voltou a ser palco dessas discussões importantes, mas a gente, como sociedade, a gente precisa estar bem informado, a gente precisa estar discutindo essas coisas e demandando ações, além da gente tomar as nossas próprias ações, para, no que for possível, reverter esse quadro e manter o nosso país habitável, ao contrário do que essa manchete anunciou. Agora, que o risco é grande, é um risco não só para o Brasil, mas, certamente, é um risco planetário. A gente não está livre disso. O estudo menciona uma medida que se chama temperatura de bulbo úmido, que não é um termo corriqueiro e o estudo coloca como limite os 35 graus Celsius para essa temperatura de bulbo úmido, mas essa não é uma medida que mede a temperatura ambiente, apesar do nome temperatura e da medida 100 graus, não é exatamente com o termômetro que se mede isso. O que é, então, essa temperatura de bulbo úmido mencionada no estudo? André, isso é coisa que os nossos colegas climatologistas que entendem disso, mas, normalmente, você precisa dessa métrica, dessa medição para a gente lidar com o termômetro normal. E, a partir dessa diferença, é onde você tem entendimento de máximo e mínimo. Mas, novamente, eu tenho para mim que esse grau de detalhe que está lá na lógica da ciência, para o público, em geral, a meu ver, ele importa menos. O que, para mim, é a mensagem central, e é importante, esse estudo, apesar dessa confusão que teve em torno dele, eu acho que esse estudo traz esse alerta. A gente atravessa um cenário de mudança climática. A mudança climática não é uma coisa do futuro, ela é uma coisa do presente, ela já está ocorrendo. Ela se dá por ação antrópica, em grande medida, isso já está demonstrado cientificamente. Para isso, a gente precisa reduzir a emissão de gases e estufa, mas isso não basta. A gente precisa se adaptar a um novo clima, a um novo cenário climático mundial. E isso também não basta, porque adaptação tem limite, como eu falei. Acima de uma certa faixa de temperatura, fica muito difícil. A vida como a gente conhece se transforma muito profundamente. Então, a gente precisa, hoje, não só mitigar, não só adaptar, mas a gente precisa mitigar, a gente precisa adaptar e a gente precisa transformar. A gente precisa mudar o nosso comportamento como sociedade. E eu falo, assim, é fácil falar isso da minha cadeira aqui, mas é muito difícil a gente, na prática, mudar o nosso comportamento. Se as coisas estão arraigadas em nós, as coisas que a gente compra, as coisas que a gente come, como a gente se transporta, é muito difícil a gente fazer essas mudanças. E vai ser sempre mais fácil a gente jogar a culpa em outros. É certo que alguns são mais culpados que outros, governos e países e empresas e assim por diante, mas é importante porque o nosso comportamento também dirige e impacta muito diretamente tanto empresas como governos. Então, a gente, de um lado, precisa agir, como Gandhi dizia, a gente precisa ser a transformação que a gente quer ver no mundo. Eu acho que essa transformação individual, acompanhar, ela move grandes transformações sociais e eu tenho a impressão que é disso que a gente está falando. Não é, de fato, o exercício de bola de cristal. Você mencionou que existem, todos somos culpados, mas existem culpados com uma parcela de culpa maior e alguns atores que são menos culpados. Quem são, de fato, os mais culpados? Dá para a gente apontar? Porque a mudança no comportamento individual, ela tem, evidentemente, um impacto muito limitado, mas não haverá mudança também no comportamento coletivo se não houver mudança no comportamento individual. Por outro lado, o outro lado do balcão, agronegócio, indústrias, governos, tem uma responsabilidade que me parece muito maior do que os indivíduos. Dá para a gente mensurar quem tem que fazer mais e quem tem que fazer menos ou até quem tem que liderar essa iniciativa? Então, para mim, sim. Agora, assim, vou te dar um exemplo. Na última conferência das partes do clima em Dubai, o acordo final ao que se chegou dizia de redução na emissão de gás estufa, metas até 2050, vamos reduzir não sei quantos por cento e tal, beleza. mas em nenhum lugar o acordo fala quando a gente vai parar de vez com a produção e consumo de combustíveis fósseis. Isso não está acordado. Por que não se chega a esse acordo? Tem um conjunto de países do mundo com o qual interessa essa indústria continuar, operando da forma como opera. ao mesmo tempo, para a gente sair de combustível fóssil para ir para energias ditas renováveis, por exemplo, a gente vai precisar de muito minério. O minério está por trás da energia solar, você vai precisar fazer placas solares, você vai precisar fazer pais eólicas, carros elétricos, tudo isso demanda minério. Onde estão esses minérios? 85% deles estão debaixo de florestas tropicais e terras indígenas. Então, assim, essa conta ainda não fecha muito. Agora, você precisa de um esforço das empresas ligadas a essa lógica de combustível fóssil, das empresas de mineração, das empresas que produzem alimento, de rever essas direções de um lado. E do outro lado, a gente precisa de governos atentos quanto a isso. Então, vou levantar um ponto aqui que certamente é polêmico. Exploração de petróleo na foz do Amazonas. A gente precisa realmente disso como país hoje? A gente sedia numa conferência do Clima que discute direto esse problema do uso de combustível fóssil. Vai ser agora o Brasil... A gente teve a coisa do nosso pré-sal e tal. O que o Brasil ganhou? O que o cidadão médio brasileiro ganhou com isso ao longo dos últimos dez anos com o nosso pré-sal? Então, assim, a gente tem problemas, a gente tem contradições enormes. E essas contradições, claro, não é o cidadão comum que responde por ela, pelo menos não diretamente. Isso está no colo de governo, está no colo de grandes empresas e há uma inércia. Óbvio, o poder desses grupos tem muito a ver com a lógica do presente. E a impressão que eu tenho é que dentro dessa tradição do capital, dessa lógica, quem tem o poder e quem tem o capital não está muito disposto de abrir mão. Isso é muito concentrado na mão de poucos. Eu até diria que nos últimos dez anos houve, talvez por causa do pré-sal, até um processo político no Brasil que também acabou atrapalhando ganhos sociais que até haviam sido obtidos. Mas, enfim, pensando em hoje também, é de se estranhar que um governo, depois de quatro anos de um governo abertamente negacionista, um governo que tenta até liderar uma iniciativa global de combate à emergência climática em cada discurso que o presidente Lula faz em organismos internacionais, ele menciona esse assunto, por outro lado, fomenta a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Então, há uma contratação visível entre o discurso e, pelo menos, nesse ponto específico, à prática. É verdade. E essa grande contradição... De novo, vou usar um exemplo nosso aqui do Museu da Manhã. A gente montou aqui uma cátedra Unesco voltada para o termo que a Unesco chama de alfabetização em futuros, letramento em futuros. Isso nada mais é do que um conjunto de práticas que nos leva a ampliar a nossa imaginação em relação ao futuro. O argumento da Unesco hoje é que o nosso presente, de uma certa maneira, coloniza o futuro. O que significa? A gente tem muita dificuldade em imaginar futuros diferentes do presente. Então, essa frase, é uma frase que eu gosto muito até, já atribuíram a ela, mas três pessoas diferentes, então não vou citar ninguém aqui para não correr o risco de errar, de ser injusto, mas é mais fácil hoje a gente imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. A gente tem muita dificuldade em imaginar um mundo fora dessa lógica atual que a gente conhece do capital, do combustível fóssil, da agricultura de commodities, da monocultura, a gente tem muita dificuldade em imaginar e a gente muitas vezes se sente impotente diante dessa possibilidade de transformar isso. Para a gente agir em direção a essa transformação, a gente precisa acreditar que isso é possível. E a gente precisa nutrir essa disposição de ver um mundo melhor ou de deixar um mundo melhor para as próximas gerações humanas e não humanas que vêm por aí, a gente precisa crer nisso e para isso a gente precisa de novo nutrir a nossa imaginação. Então, eu tenho para mim, a gente fala em tanta crise, crise climática, crise alimentar, crise da saúde, eu tenho a impressão que o grande problema nosso é uma crise de imaginação. A gente não consegue imaginar nada diferente do hoje e a gente fica aprisionado num sistema que claramente se prova arcaico, injusto, desequilibrado, insustentável há muitos anos. E a gente não consegue, infelizmente, a gente não tem conseguido escapar disso. Nosso museu daqui do amanhã, a gente humildemente tem tentado fazer, talvez seja por isso que é um dos museus mais visitados aqui da América do Sul, a gente tem humildemente tentado fazer o que as pessoas são daqui com esperança. É uma esperança ativa, aquela esperança que faz a gente acordar no dia seguinte e falar, caramba, hoje vou tentar ser um pouquinho melhor, tentar me comportar um pouquinho melhor para ver se esse negócio melhora, sabe? Enfim, isso envolve, eu acho, uma relação de amor mesmo, amor com a natureza, amor com o próximo e um auto-amor com a gente mesmo para que a gente possa almejar, mirar, desejar e ir em direção a outros futuros. Porque esse estudo deu essa controvérsia toda, mas eu entendo a razão da controvérsia, realmente é um estado preocupante que a gente atravessa, não é só o Brasil, é o planeta inteiro, como eu falei, é uma grande nave, está todo mundo na mesma barca. Eu acho que, inclusive, a própria lógica de nação-estado, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser repensada. porque não é concebível que uns poucos países sejam responsáveis em grande medida por tudo isso que está acontecendo aqui. Sem dúvida, a governança global precisa muito ser reformulada. As esferas de grandes decisões são absolutamente restritas. É um grupo pequeno de países que mandam no mundo inteiro. Sem dúvida. E hoje a gente já vê os colegas lá de ilhas do Oceano Pacífico, Tuvalu, Kiribati, esses países já têm plano de evacuação. É um negócio difícil a gente imaginar o que a gente sair do nosso país, porque o nosso país vai ficar submerso, que é o que está acontecendo com alguns desses. Então, realmente, é um momento que tem que ser levado muito a sério pelo planeta e escapar um pouco dessa lógica do poder, do capital, do Estado-nação. e é por isso que eu insisto nessa palavra transformação. Mitigação, adaptação, dentro dessa lógica atual que a gente vive, ela vai ajudar, mas não vai resolver. Uma frase que talvez resuma tudo o que você falou é o capitalismo falhou, falha e falhará. Então, por isso que a gente precisa encontrar uma alternativa que passe, inclusive, por uma mudança no sistema que está vigente hoje na maior parte do mundo. Eu conversei... Pois não, André, essa lógica tem a ver com o seguinte, a lógica do capital é assim, você vai lucrar quanto mais volume você produzir. Tem uma relação direta entre lucro e volume. O volume significa você usar muito. Isso que a gente usa muito em geral é o recurso natural, a força de trabalho das pessoas e tal. se a gente segue nessa lógica, um planeta só, é claro, não vai bastar, tem um monte de planeta, isso é questão matemática. Então, se essa é a lógica desse modelo político-econômico, essa lógica tem que ser transformada. Não tem como fazer um puxadinho, não tem um jeitinho a ser dado, entendeu? Esse é que é o ponto. Está certo. Fábio Rubio Scarano, professor de ecologia da UFRJ e curador no Museu do Amanhã, muito obrigado por sua participação aqui no Em Detalhes e até a próxima. Um grande prazer, André. Muito obrigado. Obrigado aos espectadores e ouvintes. Tchau, tchau. E ontem houve a aula inaugural da segunda turma do curso Empreendedor Mestre com o Eduardo Moreira, a aula Hackeando o Sistema. Se você perdeu essa aula, você pode acessar o replay e então para isso você deve se cadastrar, acessar em detalhesicl.com.br, se cadastrar, cadastrar seu e-mail e aí sim assistir ao replay dessa aula que foi um grande sucesso e que vai dar diretrizes para você tomar as melhores decisões na sua empresa. Essa aula online é gratuita e o curso Empreendedor Mestre sem dúvida nenhuma não promete nenhuma fórmula mágica para ficar rico do dia para a noite, mas certamente vai ensinar métodos que vão te ajudar demais na construção, na consolidação do seu negócio. O Em Detalhes fica por aqui, você pode assistir a esta e a outras entrevistas no canal do YouTube do Eduardo Moreira ou do Instituto Conhecimento Liberta na playlist Em Detalhes. As entrevistas também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Se você estiver nos assistindo ao vivo, fique agora com o Mercado Investimento com a Débora Maganha e o André Campedelli. Até a próxima! Fala turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso. E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócios com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação que são novidades incríveis e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço. e aí e aí e aí Obrigado.